Luzes, cachaça, ação! Bem-vindo ao Atmodo Brasil! E hoje contamos nossas escolhas para 10 melhores momentos de celebridades embriagadas em cerimônias de premiação. Antes de começar, publicamos novos conteúdos todos os dias. Então, certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos vídeos mais recentes. Nessa lista, veremos momentos em que as celebridades pareciam um pouco alteradas em premiações, seja no palco ou no tapete vermelho. Número 10. Emma Thompson. 71º Globo de Ouro. Com uma lista de papéis inesquecíveis que atravessam o Atlântico de um lado para o outro, a atriz britânica Emma Thompson com certeza tinha todo o direito de tomar alguns Martínez na noite de premiação. Stop it! I just want you to know, this red, it's my blood. Ela se permitiu a esse pequeno privilégio no Globo de Ouro de 2014. Ou simplesmente foi apenas mais uma grande atuação dessa atriz incrível. Indicada por sua atuação em Walt nos bastidores de Mary Poppins, Thompson também foi responsável por entregar o prêmio de melhor roteiro. E ela arrasou. A vencedora de dois Globos de Ouro subiu no palco com os seus saltos em uma das mãos e um Martini na outra. Tendo que decidir entre escolher aqueles saltos desconfortáveis e um Martini, ela jogou os sapatos por cima do ombro antes de anunciar o vencedor. Número 9, Julia Roberts, 67º Globo de Ouro. Não sabemos se é o ar fresco, a agitação da temporada de premiações ou simplesmente o ego das celebridades, mas as entrevistas no tapete vermelho costumam produzir algumas citações memoráveis. Para ilustrar, vamos dar uma olhada nesse encontro hilário entre Julia Roberts e Billy Bush no Globo de Ouro de 2010. Com o seu agente, Tom Hanks e Rita Wilson ao lado, Roberts começa a conversa desejando com entusiasmo um feliz aniversário para Michelle Obama. Em seguida, começa a ridicularizar a rede de televisão de Bush, dizendo que a NBC está na pior agora. Embora seja justo dizer que ela não estava sozinha nessa, já que Hanks também entrou na brincadeira de forma amigável. Fica claro que Roberts deixou o filtro dela na limusine, talvez junto com algumas garrafas vazias de champanhe. Só picture a Dani e eu, assim, juntos. Mas não assim. Número 8, Lily Allen. Décimo Primeiro Prêmio GQ Homens do Ano. Encarregada de apresentar o anual GQ Awards ao lado de Elton John, a cantora britânica Lily Allen claramente exagerou na bebida ao longo da noite. Isso ficou completamente evidente perto do final do show, quando John chamou a atenção dela por ter bebido demais. A Ellen pode ter estado visivelmente bêbada, mas foi John que transformou isso em um espetáculo, graças ao seu sarcasmo característico. Ele repreendeu abertamente a jovem cantora, respondendo ao seu comentário sobre a sua idade, dizendo Ainda posso tomar mais do que você. As coisas pareceram se acirrar depois disso, embora as celebridades insistissem que estavam apenas brincando. A maioria das pessoas hoje em dia provavelmente não associa de imediato David Hasselhoff à palavra celebridade. Mas na Alemanha, o Hoff, apelido de Hasselhoff, manteve a sua influência por muitos anos. Em 2009, ele foi convidado para apresentar o prêmio de melhor grupo de rock no MTV European Music Awards em Berlim. Ele começou cantando junto com a música de abertura, antes de dar um discurso empolgado sobre a queda do muro de Berlim. Vestindo um dos ternos mais brilhantes que já vimos, Hasselhoff tropeçou no discurso, acrescentando um pouco de alemão para dar um toque especial. Número 6, Joanne Rivers, 48º Annual TV Week Logie Awards. O Logie Awards celebram as realizações da TV australiana. E em 2006, eles tiveram uma convidada especial, Joanne Rivers, a falecida comediante e apresentadora de talk show. Joanne, eu devo... Tudo, me chama Miss Rivers, como você está fazendo nos Estados Unidos. Miss Rivers, eu devo dizer, por conta de todos aqui e todos em casa. They don't know who the shit I am. Joanne Rivers sempre foi muito espontânea, mas estava ainda mais polêmica após ter claramente exagerado na bebida antes de subir ao palco. I don't know why the fuck I'm here. Ela passou a maior parte do tempo perguntando de forma provocativa o porquê estava presente. Antes de detonar algumas das maiores celebridades de Hollywood, de Tom Cruise a Kate Blankett, ninguém escapou da ira bêbada de Joanne Rivers. They brought me 10.000 miles so I could meet Mel Gibson. Where are you, Meli? Mel, Sam. Look under your tables, he's very short. And there's a Nicole Kidman and a Kate Blankett. A plateia mal conseguia se conter quando Rivers disparava uma atrás da outra. Número 5, Jacqueline Bisset, 71º Globo de Ouro. Jacqueline Bisset, dancing on the edge. Jacqueline Bisset possui uma carreira na indústria cinematográfica que se estende por mais de 50 anos. No entanto, apesar de inúmeras atuações dignas de elogios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, foi somente em 2014 que ela finalmente levou para casa um globo de ouro. Muito obrigada, Hollywood Fora e Presse. Eu estou absolutamente enganchada. Eu não acredito nisso. Deus, Deus. Você me nominou há cerca de cinco vezes. Eu acho que... De qualquer forma... Eu amo meus amigos, eu amo minha família. E você é tão gentil. Muito obrigada. Número 4, Johnny Depp, 18º Hollywood Film Awards. Ficamos realmente surpresos com a falta de vídeos na internet de Johnny Depp bêbado em premiações. E eu tenho sido muito, muito feliz por ter ele na minha vida. Ele é alguém que eu considero um grande amigo. Alguém... Sim, um amigo incrível, incrível. Felizmente, temos esse momento hilário para nos aquecer à noite. Depp tinha a tarefa de apresentar o documentário Superman's The Land of Shep Gordon. Mas, em vez disso, passou o seu tempo no palco enrolando com as palavras e fazendo o maior papelão. Depp estava tão bêbado que mal conseguia ler as palavras no teleprompter. E, em certo momento, teve que pedir a ajuda da plateia. Como eu disse? Moral da história. Se Johnny Depp tiver que fazer algum tipo de discurso público, por favor, escondam o rum. Número 3 Mariah Carey 21º Prêmio Anual do Festival Internacional de Palm Spring Em 2010, Mariah Carey levou o Prêmio de Revelação no Festival Internacional de Cinema de Palm Spring, por sua atuação em Preciosa. No entanto, ela claramente estava comemorando antes de subir ao palco, já que o seu discurso de agradecimento era uma confusão de palavras e frases inacabadas. Admitir que estava alcoolizada não ajudou muito quando Mariah começou a se perder em uma longa conversa sobre o seu encontro com Ellen Mirren. Felizmente, o diretor Lee Daniels estava presente para ajudá-la em um discurso de agradecimento que claramente não estava indo nada bem. Moustache aqui Moustache Moustache Nishkit E eu só disse, você sabe o que? Eu estou tão agradecida Tô tão agradecida Por Lee Daniels Número 2 Anna Nicole Smith 32º Prêmio Anual de Música Americana A história de Anna Nicole Smith é trágica. A modelo e atriz teve um período de sucesso nos anos 90, mas passou por momentos complicados na metade dos anos 2000. Olhando para trás, a sua aparição embriagada no American Music Awards de 2004 pode ter sido um sinal da sua decadência. Encarregada de apresentar Kanye West, Smith estava visivelmente alterada. Ela tinha dificuldades para falar e, quando conseguia dizer algo compreensível, imediatamente se tornava alvo dos comediantes. Sua declaração de Curtiram esse corpão se tornaria uma das frases mais infames já proferidas em cerimônias de premiação. Antes de revelarmos a nossa escolha número 1, aqui estão algumas menções honrosas. Richard Gere, Chicago! I'm literally totally shocked. I don't win anything. I never win. Número 1, Elizabeth Taylor, 58º Globo de Ouro. Podemos resumir esse momento em duas palavras. Desastre total. Escolhida para entregar o prêmio de melhor filme de drama no 58º Globo de Ouro, a lenda de Hollywood, Elizabeth Taylor, claramente exagerou antes do seu grande momento. Divertida e deprimente ao mesmo tempo, Taylor abre o envelope antes de anunciar os indicados, fazendo a plateia gritar para ela parar. O produtor D. Clark teve que subir no palco para garantir que ela não arruinasse a noite. O que? Olá! Não queremos... Não queremos... Não queremos... Não queremos perder o suspensão. O que é isso? Ela finalmente se recompôs, mas ainda teve dificuldades em anunciar o vencedor. E o vencedor é... E está o envelho. Foi um momento extremamente constrangedor, protagonizado por uma das maiores estrelas do cinema. Obrigado por assistir e boa noite, vocês todos! Vocês todos, vocês todos, vocês todos! E aí, você lembra de algum outro desastre em alguma premiação? Me conta aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmode Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos. E aí, você vai se inscrever no canal e se inscrever no canal e se inscrever no canal.